Vamos seguindo com o pulseiro de prata e olha, a polícia militar foi acionada na noite de ontem para atender um acidente envolvendo duas motocicletas. Esse acidente aconteceu na rua Orestes Prata-Tiberi, no Jardim Alvorada. A polícia militar acionou os bombeiros, os bombeiros sinalizaram todo o local do acidente ali e ao contatar o condutor dessa motocicleta, ele revelou que trafegava pela rua Orestes Prata-Tiberi, essa motocicleta aí, inclusive, que é uma XT600, motocicleta de alta cilindrada, que trafegava pela rua Orestes Prata-Tiberi, estava indo no sentido do bairro, ali ao centro, quando ele colidiu contra essa Honda Bisque que vinha vindo ali em sentido oposto. Ela foi fazer uma conversão à esquerda e aí eles bateram de frente ali. Ao falar com a condutora da motocicleta, a polícia foi informada de que ela não era a condutora no momento do acidente e que ela não tinha o telefone da condutora. Ao solicitar a passageira a sua identificação, ela falou que ela estava confusa. Não, eu estou confusa, eu não lembro de nenhum dado pessoal, não possuía documento para apresentar para os policiais e aí a situação ficou complicada. Agora, é um tanto quanto esquisito essa situação, né? Eu vou chutar aqui por cima, vou chutar por cima, tá? Ou essa motociclista, ela não possui carteira de habilitação ou a moto está de forma irregular. Porque ela falou que não era ela, ela alegou para os policiais, isso não sou eu quem estou dizendo, é o boletim de ocorrência que está dizendo isso, de que ela alegou para os policiais que não sabia quem que era a outra pessoa que estava pilotando a moto. Como assim não sabe quem é a outra pessoa que está pilotando a moto? Bom, o cara está te levando na garupa da moto, você não sabe quem que é? Você não tem o contato dessa pessoa, você deixa a pessoa pilotar a sua motocicleta e não sabe quem é que estava pilotando? Por isso que eu falo, né, gente? A imprudência muitas vezes ocasiona, não estou dizendo aqui, atenção, não estou dizendo aqui que nesse caso foi imprudência, tá? Não estou afirmando, é o que o boletim de ocorrência está dizendo. Que ela foi fazer uma conversão ali, não viu a motocicleta que vinha e acabou colidindo, né? Mas presta atenção, gente, principalmente você motociclista, aqui na cidade de Três Lagoas, tem que prestar atenção no trânsito, como notícia, eu falo sempre aqui que o trânsito de Três Lagoas é um trânsito um tanto quanto complicado. Eu já fui vítima do trânsito aqui de Três Lagoas, estou sentindo na pera até hoje, né? Estou sem carro até hoje, estou andando de bicicleta. E você acredita que até para você andar de bicicleta aqui na cidade de Três Lagoas é complicado, ô Ricardo? O pessoal, você mora aqui desde os 12 anos, né? O pessoal não respeita aquela ciclovia que tem ali na Principal do Cristo, como que é a Principal do Cristo ali? A Capitão Olinto Mancini, né? Acho que é Capitão Olinto Mancini. Tem uma ciclovia ali? É uma ciclovia que vai e uma que volta. São duas mãos, uma que vai e uma que volta. Eu não sei por que o pessoal insiste em andar na contramão. Então, você vê, até bicicleteiro, até os biciclistas têm que receber uma aula aqui em Três Lagoas. Aí você fala, eu vou andar de bicicleta que é mais seguro aqui em Três Lagoas. Não, é pior. É pior. O pessoal não respeita. E eles vêm na contramão e acham que você é obrigado a sair com a sua bicicleta. Para você, claro, para você não bater, você tem que sair com a bicicleta de lado. É complicado aqui em Três Lagoas, né? Eu falo e vou falar sempre, o trânsito de Três Lagoas é um trânsito um tanto quanto complicadíssimo. Todos os dias, praticamente, a gente está trazendo informação aqui no Pulseira de acidentes de trânsito que estão acontecendo aqui. Com vítimas, sem vítimas, mas estão acontecendo. As campanhas estão aí. A imprensa está falando muito sobre isso. Agora, não adianta, como eu disse, eu falo sempre, não adianta eu, Rodrigo Lucas, a imprensa, o pessoal aí da mídia, vim falar para você, olha, respeite o limite de velocidade, olha, utilize o cinto de segurança, olha, não anda na contramão que você vai se envolver em um acidente. Se você, você aí que está acompanhando o Pulseira de Prata, se você não colocar na sua cabeça que o trânsito é perigoso, sabe? Quantas vítimas a mais nós vamos ter que noticiar aqui no Pulseira de Prata por imprudência desses motoristas? Imprudência no trânsito de Três Lagoas. É por isso que eu falo, né? Principalmente motociclista, olha aí. Olha essas imagens. Olha só essa imagem aqui, olha essa motocicleta como é que ficou. Olha isso. Bateram de frente, tá? Foi uma colisão frontal. Agora você imagina, se foi de frente, uma dessas duas... Estava errada. Uma dessas duas fez a famosa... Vou falar no popular mesmo, que aqui é popular. Fez a famosa cagada. Vou falar no popular. Comigo não tem rosco, não. Comigo não tem vez. Complicado, né? E aí E aí Tchau.